Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje iremos aprender como trabalhar com variáveis no Power BI, quais as suas vantagens e diferenças com relação a colunas calculadas. Então aqui eu criei uma base totalmente fictícia que ficará disponível no link da descrição desse vídeo. São dados fictícios gerados de forma randômica apenas para fins didáticos. Então vou carregar essa tabela, não farei nenhum tratamento nela. E logo após carregado, aí sim, eu irei fazer algumas configurações básicas aqui, que basicamente colocar a data aqui no short data, porque o Power BI tende a trazer por extenso. E aqui no valor total, está sem um ponto aqui, vou colocar um ponto e dizer que ele é um número decimal. Ok, quantidade ele é um inteiro, então aqui eu tenho quantidade e o valor é total. Digamos que eu queria saber o valor unitário. De forma convencional, a gente tende a ter uma coluna, nomear essa coluna, deixa eu apenas dar um zoom aqui, nova coluna, dar um zoom para facilitar a visualização, chamar de valor unitário e usar a função divide, onde o meu numerador vai ser o valor total e o denominador vai ser a quantidade, se der algum erro ele vai tratar colocando um zero aqui. Então pronto, aqui eu já posso colocar o ponto também para ficar padrão, e nós aqui temos então uma coluna com valor unitário. porém, qual que é a principal desvantagem disso daqui? Na parte performática, porque nós estamos materializando a informação. Então perceba que aqui eu tenho, nós temos 3.086 linhas, então ele está gerando um resultado para essas 3.086 linhas. Pensa num contexto de alguns milhões de linhas. Então, a queda de performance, ela vai ser basicamente iminente nesse caso, porque eu estou materializando essa informação. Se eu trabalhar com uma medida, eu não preciso necessariamente materializar essa informação na tabela. E toda vez que a gente faz isso daqui, nós estamos alocando essa informação de forma permanente no nosso dataset e também na nossa memória, porque a linguagem DAX, ela armazena as informações em memória. Então pensa em memória como um estacionamento, onde você coloca alguns carros, só que o carro ele entra, ele estaciona, e quando ele termina a sua finalidade, ele sai e deixa aquela vaga disponível. Então aqui, basicamente, eu estou colocando como se fosse um carro fixo naquela vaga. Então eu estou ocupando um espaço da memória. Quando a gente cria medidas, isso não ocorre, porque aquela consulta só vai ser carregada para a memória quando ela for materializada. Então, na questão de performance, nós temos uma performance muito melhor. E o resultado é o mesmo. Então eu vou criar aqui uma tabela básica. E eu vou colocar aqui o ID. Vou pedir para não sumarizar esse ID, não resumir. E aqui eu vou colocar o valor unitário. Então nós temos a informação de valor unitário. Eu vou criar uma medida, que eu vou pedir para ele não resumir também. E eu vou criar uma medida agora. Nova, nova medida. Vou dar um zoom aqui, para ficar visivelmente melhor. E vou chamar essa medida de valor unitário 2. Valor unitário 2. E aqui, então, a gente vai usar um divide. Só que nós temos que fazer um sum do denominador, do numerador. E dividir pela soma do denominador. Quantidade. Um zero. Dou um enter. Ok. Tenho minha medida agora, mais uma coluna calculada. Tenho uma medida chamada valor unitário 2. Vou configurar aqui já para um decimal. E colocar a pontuação nela. Então, quando eu carregar ela para a tabela. Opa. Divide. Ah, tá. Eu somei aqui. Né? Quantidade versus quantidade. Vamos corrigir. Valor total. Beleza. Então, perceba que a gente tem exatamente a mesma informação nesse caso. Só que aqui eu tenho uma coluna calculada, onde a informação está permanentemente materializada. E aqui eu tenho uma medida que ela só vai ser materializada quando ela for acionada. Porém, aqui, se a gente precisar fazer algum tipo de condição, esse código vai crescer e ficar muito grande. E vai se tornar elegível. Dependendo de quem for assumir esse projeto e etc. Então, pensando nesse caso, também a gente pode trabalhar com variáveis. Porque visivelmente ele ficará bem melhor e também ele performa, tende a performar melhor. Então, eu vou criar uma nova medida e ensinar vocês a usar variáveis, tá? Então, aqui eu venho uma nova medida. Valor unitário 3. Ok? Qual que é a principal diferença? Aqui a gente vai criar uma medida para cada soma. Então, eu tenho uma soma da quantidade e a soma do valor total. Então, eu vou criar uma medida. Como a gente cria a medida? Escrevendo var e o nome dessa variável na frente. Então, aqui vai ser o numerador. Ok? Então, eu dou igual e aí eu digito a fórmula. Então, é um sum do valor total. Fecho. Dou um shift enter. Para conseguir pular as linhas aqui sem que ele efetive essa medida. E crio uma nova variável chamada denominador. que vai ser também um sum, só que da quantidade. Ok? E como eu retorno essas informações? Eu tenho duas variáveis, só que eu preciso retornar essa informação. Então, eu vou digitar aqui return. Ok? Dou um shift enter. E abaixo do return, aí sim, a gente vai colocar a nossa função do divide, nesse caso. Porém, ao invés da gente pedir para ele somar por valor total, somar quantidade, a gente só vai mencionar essas duas variáveis que a gente criou. Então, vamos lá. Divide. Qual que é o meu numerador? Variável numerador. Meu denominador? Variável denominador. Meu resultado alternativo é um zero. Fecho o parênteses e dou um enter. Perceba que ele fica de forma bem mais legível. Pensando também em fórmulas mais complexas, que aqui eu poderia usar um if, um switch, um calculate, um filter. Ela ficaria mais fácil de interpretar, porque eu estou nomeando. Então, eu sei que esse sum, aqui eu estou me referindo ao numerador. Poderia colocar qualquer outro nome. E quando eu dou um enter, então, eu criei essa variável. Agora, a gente vai alocar ela na nossa tabela. Então, aqui eu vou colocar um ponto para ela ficar padrão como os demais. E aqui na nossa tabela, então, eu vou chamar esse valor unitário 3. Perceba que o resultado é exatamente o mesmo. Aqui nós temos três colunas com o mesmo resultado, feitas de forma totalmente diferente. E cada uma vai performar de uma maneira diferente. Sendo que o valor unitário 3, essa nossa última coluna, é a que está melhor escrita, melhor indentada e que irá performar melhor. Então, é assim que usamos o conceito de variáveis no Power BI. Isso, com o tempo, se torna muito útil e a gente tende a eliminar colunas calculadas. Colunas calculadas a gente só vai usar realmente para informações que precisam ser geradas, que não podem ser geradas com uma medida. Então, aqui nós temos a nossa coluna calculada, nós temos nossa medida, feita de uma maneira um pouco mais jogada, uma fórmula mais jogada. E na nossa terceira medida, aí sim, nós temos aqui uma medida que a gente bate o olho, consegue interpretar, está legível, sei exatamente de qual parte ele vai passar a retornar o valor e qual parte aqui é apenas a construção das informações. Então, passem a usar variáveis nos seus projetos e vocês irão perceber uma melhora na performance. Bom, na aula de hoje, era isso que eu queria explicar para vocês. Lembrando que esse arquivo, ele ficará dentro da pasta do OneDrive, que está na descrição do vídeo. É a aula 21, só para pesquisar o número da aula. Então, terá a base, caso você queira fazer do zero acompanhando o vídeo, e também vai ter o arquivo salvo já com essa tabela aqui pronta, caso você queira fazer o processo inverso, desconstruir a tabela. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de avaliar, deixe no gostei. Na descrição tem alguns links do meu LinkedIn, grupo do Telegram para dúvidas. Fiquem à vontade e vou indo nessa. Falou!